Quando o Espírito Santo no Cenáculo foi derramado sobre cada um dos apóstolos, foi derramado exatamente aí, sobre cada um. A cada um foi comunicado um ardor, uma mensagem. A cada um foi revelado uma dimensão da vida e do mistério pessoal e pessoalmente. Depois foi a hora da partilha. Foi a hora em que cada um daqueles discípulos se colocou à escuta do outro. Olhem a imagem da sinodalidade. Colocar-se à escuta do outro para que do outro me chegue uma mensagem cuja fonte é o próprio Espírito de Cristo ressuscitado. Nós vamos encontrar-nos, para nos escutarmos, nos dias 8, 9 e 10 de dezembro, em Fátima. Para que aquela mensagem, a força da esperança e da alegria que está em ti, no teu coração, tu a venhas colocar ao alcance dos outros. E sabes que mais? É nesta dinâmica e nesta força de sinodalidade e de partilha que nós construímos a verdadeira Igreja. A partir de uma experiência e a partir de uma grandeza que nós trazemos dentro do coração. Quando essa grandeza, essa mensagem, essa força é colocada ao alcance dos outros pela partilha, pela escuta, pelo testemunho, então aí nós estamos a dar corpo, a dar forma à Igreja de Jesus Cristo, que nos ilumina e nos acompanha.